Então já está pronto aí para conferir o que vai rolar agora. A Ação Educativa, em parceria com a Associação de Docentes da Universidade Federal do ABC, convidou cinco grafiteiros para fazer um painel de grafite com aproximadamente 50 metros quadrados, na UFABC, em São Bernardo do Campo. O objetivo do painel é fazer uma intersecção entre cultura e educação, tendo como inspiração três efemeridades. 100 anos de nascimento de Paulo Freire, patrono da educação no Brasil, 15 anos da UFABC e 10 anos da Associação Docente. Está imperdível, não está? Então vem conferir junto comigo. Essa ação foi feita num contexto da pandemia do coronavírus. Quase dois anos que a gente está fora da universidade. Essa nossa saudade, essa nossa vontade de encher de vida esse lugar, né? Um momento de resistência também. Os 10 anos da Associação dos Docentes da UFABC, os 15 anos da Universidade Federal do ABC e o centenário do Paulo Freire. É uma iniciativa da Associação dos Docentes da Universidade. A proposta foi tornar o ambiente mais agradável e acolhedor, né? Paulo Freire, ele dizia que ninguém gosta de estudar numa escola feia. Então, quer dizer, o espaço de aprender, o espaço de conhecer, ele tem que ser bonito. Um presente para a nossa volta, que esperamos que seja breve. Sou Luciana Travasso, sou professora aqui da UFABC, do curso de planejamento territorial. Sou diretora de São Bernardo, da Associação Docente. Eu sou o Fernando Cássio, eu sou professor aqui da UFABC e atualmente eu ocupo o cargo de diretor de comunicação de imprensa e cultura da Associação de Docentes da UFABC, a Dufia BC, que está aqui junto com a ação educativa, né? Nessa experiência, né? De colorir, de pintar, de ocupar as paredes desse nosso bloco beta aqui do campo de São Bernardo. Um espaço que, para a gente, é muito representativo e que, não à toa, vai ser embelezado pelas cores e pelas palavras de Paulo Freire. A Associação Docente deu todo o apoio financeiro com a aquisição de materiais, pincéis, tinta. A Prefeitura Universitária deu todo o apoio com a preparação do ambiente para adequar e atender todas as necessidades, como a locação de plataforma, atendendo todos os quesitos de segurança. A Associação dos Docentes da UFABC deixa esse presente para a nossa universidade, esse mural artístico, que eu tenho certeza é que todos os estudantes, os colegas, professores e professoras, os trabalhadores da educação e a nossa comunidade apreciarão muito nesse momento de uma retomada gradual, segura, das atividades presenciais, do convívio na nossa universidade. Então, deixamos esse legado. Dois dos nossos diretores, o Salomão e o Fernando, eles já tinham esse contato com estéticas da periferia e com ação educativa, com Eleilson. Ele fez a curadoria dos artistas, tinha uma escolha específica, nós queríamos que fossem principalmente mulheres. A gente fez questão de fazer um grupo, majoritariamente aqui do ABC. É mais uma oportunidade de mostrar o quanto existem talentos aqui do grafite na região do ABC. Eu sou a Nelsa Bunovi, sou de São Bernardo do Campo, com os nove anos aí na correria do grafite, da arte urbana. Meu nome é Daniel Merim, eu sou artista visual, sou de São Bernardo do Campo. Eu sou o Thiago Vaz, moro aqui na região do ABC, sou artista urbana. Meu nome é Raquel Nunes, mas eu moro de grafite brasileira como Kel, tenho 37 anos, moro em Malá, sou estudante de pedagogia na USP, sou grafiteira desde 2003. Meu nome é Bete Nóbrega, eu sou artista urbana e trabalho com design gráfico. Eu comecei em 2005, mas quando eu era jovem, no início da década de 90, eu tive uma experiência na rua, depois eu me afastei. Mas aí, essa linguagem que eu trabalho hoje, eu comecei em 2005, que é um trabalho autoral que eu faço com pesquisa de imagens africanas. Tem uma personagem, o nome dela é Hannah Sky, ela conversa com a vivência do cotidiano e tal. Tem uma técnica que vem a partir do conhecimento do extensio, da técnica do extensio, né? Que são esses moldes recortados de papel, normalmente aplicado na parede ou nos suportes. Que é uma técnica que tem uma relação muito grande com o primórdio da street art no Brasil. Eu uso mais o extensio art, né? Que são os moldes vazados, mas eu também uso o freehand, né? Faço a mão livre também. Eu acho que a gente foi muito feliz, né? De ter uma diversidade de trabalhos, de técnicas, de artistas, tendo um tema só, mas cada um trazendo a sua poética. Todo mundo que passar por aqui vai ter um pouco disso, né? Dessa diversidade. Técnicas diferentes, estéticas diferentes, jeitos diferentes de usar a imagem, o extensio, a tinta, o traço, a cor. Mas em comum eles têm essa ideia, né? De pensar o conhecimento, de pensar o espaço do conhecimento, né? Todos nós estamos nos educando a todos, o tempo todo. Então, a gente entendeu que a arte talvez fosse a melhor forma de mostrar essa compreensão ampla sobre o processo de educação. E não deveria ser diferente, né? Porque esse é o espaço em que a gente valoriza a liberdade do conhecimento, a autonomia, né? O tempo para pensar. A gente tem uma tendência agora de ser robotizado, mas a gente tem que ter humano no centro. Então, acho que a arte, qualquer lugar que ela estiver existindo ali, ela tem a função primária, que é humanizar as pessoas. Como o tema era Paulo Freire, eu procurei trazer mais as ideias dele, alguns pontos que atraíam a ideia dele, né? Trouxe a visão da criança a partir da vivência dela, a partir da visão de mundo que a criança tem. Então, eu trouxe a ideia, bem mastigadinha, assim, né? Para representar no meu trampo. Ela vai falar sobre o universo da leitura, como que a gente pode viajar, como que a gente pode se sentir único nesse universo, através da leitura, através da educação, através do conhecimento. O universo me convidou justamente porque eu já tinha o estêncil do Paulo Freire, já tinha feito na sua educativa, fiz na rua, fiz em vários lugares. Ele achou que tinha a ver com a proposta, achou que meu trabalho tinha a ver. E aí eu fiz uma composição aqui, eu coloquei um coração, que é um trabalho que eu tenho levado nas escolas. Nesse caso aqui, nesse painel que eu trouxe, eles estão segurando uma lamparina e eles estão passando de um para o outro. Então, é uma troca que a gente faz constantemente, como na frase que o Melin colocou ali no painel dele, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? Então, a gente tem essa referência da leitura do mundo e tem a da palavra. Eu acho que a gente, aí, cada indivíduo media para você o que você tira de proveito, tanto de um quanto do outro, mas que é necessário ter essa troca, né? E esse trabalho fala um pouco disso, né? Dessas muitas facetas que o Paulo Freire colaborou com a educação, em questões de pensamento e de prática dentro da educação, que eu acho que é um tema bem relevante para a nossa sociedade, assim. Mas tem um outro aspecto também que a gente fez questão de buscar, é a presença de mulheres, né? Então, entre os quatro grafiteiros aqui do ABC, então tem dois meninos, dois rapazes e duas meninas. E a convidada de São Paulo é uma convidada muito especial, que é a Beth Nóviga, fazendo um desequilíbrio de gênero a favor das mulheres, o que não é muito comum, inclusive na arte de rua. De uns anos para cá, eu tenho tido mais espaço na arte urbana, mas nem sempre foi assim, no começo era mais os homens mesmo, mas começou a ter mulheres e hoje em dia eu vejo que tem muitas mulheres e elas estão se desenvolvendo. Está sendo muito legal fazer parte dessa ocupação, né? Poder ocupar a Faculdade Federal em São Bernardo Campo, que é a minha cidade. Então, eu me sinto privilegiada de poder fazer parte disso e que comece, né? As pessoas comecem a ver a arte urbana como algo natural, algo do dia a dia, algo que está dentro das pessoas. E eu também convido quem tem curiosidade também vir aqui apreciar a arte. Unir as crianças e a ideia do Paulo Freire, eu acho que dialoga bastante com o grafite, com as ideias do grafite, com as ideias do Paulo Freire e com a ideia da universidade. A arte, ela é super importante a gente ter uma atividade artística. Mesmo que não seja pintura, a pessoa está desenvolvendo alguma coisa que ela gosta. Pode ser a música, pode ser literatura, pode ser dança, porque ela promove qualidade de vida para a gente e também insights que a gente tem. Que vocês possam se expressar da forma que vocês se sintam à vontade. Eu escolhi a arte urbana, mas vocês podem se expressar da maneira que vocês se sentem melhor. Acho que agora é trazer de volta essa questão do humano, da sensibilidade, que ela tem que sensibilizar as pessoas. E ela está lá, ela não é imposta, ela está aqui na parede. Você pode ignorar como você não pode. Você pode se permitir a contemplar, olhar, tirar um proveito disso. Eu acredito muito na mudança a partir da cultura e a partir da educação. Então, poder estar participando desse projeto, para mim, tem um significado muito importante. Os artistas ocuparem a universidade. Se a arte está presente dentro da universidade, seja ela qual for. Preservar a nossa liberdade de cátedra, lutar por ela, né? Contra as tentativas reacionárias, né? De sufocar a universidade, sucatear a universidade pública, vilipendiar a pesquisa, o conhecimento. A gente só poderia pensar numa intervenção artística que tivesse plena liberdade de criar. Trazer mesmo o pensamento crítico que o Paulo Freire tanto defendia, trazer ele através do grafite. Eu acho que isso é uma conquista muito grande para a gente ter uma universidade federal em São Bernardo do Cão. E, principalmente, fazer essa ligação. Essa ligação com a educação, dentro de uma universidade, afirmando a importância desse tema para a nossa sociedade. Prestigiem o grafite das mulheres, prestigiem o grafite da região metropolitana de São Paulo. Eu queria também aproveitar e agradecer imensamente a parceria e a colaboração com a Ação Educativa, o Encontro Estéticos da Periferia. Esperamos que essa seja uma primeira de muitas participações em que a arte da periferia, a arte popular, venha para a universidade e possa alegrar, embelezar ainda mais o nosso campo. Estamos muito contentes de revisitar Paulo Freire nessa região, com um histórico de lutas pela democracia fundamental para esse país. O próximo passo é convidar todas as pessoas a virem aqui, no Hall do Beta, aqui, no nosso lindo auditório, e lembrar que a universidade está sempre aberta para todas as pessoas. E aí Tchau. 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 Tchau.